Todo A é C. Algum A é B. Logo, qual é a conclusão que nós chegamos? Vamos lá. O todo. Qual é a ideia do todo? O primeiro fica dentro do segundo. Não é isso? A ideia de inclusão. Todo A é C. Essa é a ideia do todo, a ideia de inclusão. Todo A é C. Depois, algum A é B. Qual é a ideia do algum? A ideia do algum é a ideia de parte comum, ideia de interseção. Então, vai ter um outro conjunto aqui. Conjunto B. Todo A, algum A, é B. Então, vai ter outro conjunto aqui. Seria o conjunto B. Legal. Baseado nesse desenho, a gente vai chegar a uma conclusão. Vamos lá. Letra A. Vamos ver se a gente pode garantir isso daqui. Se isso daqui, com certeza acontece. Algum D é A. Pô, não vou nem olhar isso daqui. Por quê? Extrapolou o argumento. Em nenhum momento falamos no conjunto D. Então, se extrapolou, você nem olha. Já descarta aquilo dali. Todo B é C. Eu posso garantir isso aqui para você, pelo desenho, que todo B é C? Não. Por exemplo, o cara que está aqui, esse cara que está aqui, ele faz parte do B, só que ele não é o C. Ele não faz parte do C. Então, eu posso garantir que todo B é C? Não. Então, a letra B está fora. Letra C. Vamos lá. Todo C é A? Eu posso garantir isso aqui para você, com certeza? Que todo C é A, pelo desenho? Não. O cara que está aqui nessa região, ele pertence ao conjunto C, só que ele não pertence ao conjunto A. Então, eu não posso garantir isso daqui para você. Está fora. Letra D de Deus. Todo B é A? Eu posso garantir isso para você? Que todo B é A? Não. Eu também não posso garantir isso para você. Por exemplo, o cara que está aqui nessa região, ele faz parte do B, só que não faz parte do A. Com certeza, o nosso gabarito é a letra E. E aí E aí Obrigado.